O Carnaval 2022 foi cancelado em Jundiaí, região. Puxa vida. A medida foi adotada mesmo com a queda no número de internações de pacientes com Covid-19. As autoridades querem evitar uma nova onda da doença, mas a decisão não agradou em nada. O mundo do samba por lá. Vamos ver. O pano preto esconde o que era para ser surpresa no sambódromo em 2022. Mas o folião vai precisar esperar mais um ano. O Carnaval de Jundiaí foi cancelado por conta da pandemia do coronavírus. Não participo, mas geralmente pessoas que gostam vão ficar na vontade, na verdade. A pandemia está, graças a Deus, está melhorando, está morrendo menos pessoas. Mas eu penso assim, ainda ela está aí. Ainda tem que usar máscara. Você acha que no Carnaval as pessoas vão usar máscara? E aglomeração? Então eu sou a favor do prefeito. Gostei. Eu só deixei por outro ano só. Por causa dessa pandemia que está aí ainda, né? É melhor o ano que vem. Eu talvez seria não a favor por causa da aglomeração. Mas eu fico assim, de um lado a gente vê pessoas vacinadas, pessoas imunizadas. Então acho que é favorável. Até pelo lado econômico do município. Mesmo com o aumento da vacinação e com a queda do número de internados e de mortes por conta da Covid-19, a Prefeitura de Jundiaí e os municípios que fazem parte do aglomerado urbano decidiram pelo cancelamento do Carnaval em 2022 em uma reunião realizada na última terça-feira. Os motivos para isso foram diversos. O grande fluxo de pessoas que vêm para a cidade, o tipo de aglomeração gerada pelas manifestações carnavalescas, o luto que muitas pessoas ainda vivem relativos ao Covid, a incerteza em relação aos números da Covid pós final de ano. Então todas essas questões foram pesadas e foi tomada essa decisão de maneira unânime entre todas essas 10 cidades. Na área de cobertura da TV Sorocaba SBT, a festa popular também foi cancelada em Campo Limpo Paulista, Itupeva e Várzea Paulista. Quem trabalha o ano inteiro para esses dias de folia sabe que existem dois lados nessa situação. É lamentável. Eu acho que a cidade perde, o Carnaval perde. As pessoas que estão há dois anos presas dentro de casa também gostariam de ter um evento para elas poderem ir, se divertir, voltar à sua rotina normal. Mas tem a questão da saúde também. Um dos pontos que mais preocupa o presidente da Liga das Escolas de Samba de Jundiaí é justamente as pessoas que trabalham no Carnaval. O maior prejudicado daqui para frente são os profissionais que trabalham com o Carnaval. Os profissionais que iriam transformar isso que vocês estão vendo aqui em realidade na avenida. Então assim, hoje vai ficar tudo parado e essas pessoas infelizmente não vão ter o seu ganho para fazer isso. A ajuda aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura é uma preocupação que nós temos. Então desde o início da pandemia nós já lançamos aqui na cidade de Jundiaí editais, chamamentos públicos que junto com a Lei Aldir Blanc somaram mais de 3 milhões de reais. E a ideia é que não haja o desfile, mas que ao longo do ano de 2022 nós estejamos trabalhando com estas pessoas pensando em eles terem condições de se manter neste período para que aí sim em 2023 nós tenhamos as novas manifestações do Carnaval dentro de tudo aquilo que for esse novo momento pós pandemia de Covid.